Olá pessoal, vamos fazer mais um tapete. Esse aqui é o tapete que fica de baixo, ali em frente da pia. Eu já fiz um que fica no pé do vaso, tem esse recorte aqui. Aí vocês pegam a base de 50 por 40. Aí vocês droga, acha o meio, risca, aí aqui também risca, droga de lado, né, risca. Vocês vão pegar um quadrado de 6 por 6 e colocar no meio. Aí nós vamos costurar as faixas, ligar a máquina. Agora vamos costurar. Misturar aqui, aí é bonito. Retrocesso no começo, retrocesso no final. Vocês pegam e tiram. Vocês podem estar cortando também o quadradinho 6 por 6 e colocando aqui. Tchau. 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 O retalho já vem faltar. Tem esses retalhos. Sempre eu digo, se você conseguiu fazer o mês, você vai fazer o mês. Só presta atenção, devagar. Se não entender, eu morro dele. Tá de jeito nenhum. Ok? Primeiro aqui, ó. Já faz tudo. Faz sempre. E ele cai do mesmo tamanho do outro lado. Sempre vira. Pra ver onde é que vai formar. Então, a gente corta o tempo mais. Assim. Aí, ó. Pode fazer colorido. Tá. Quanto a coisa que tem. Uma parte colorida, outra neutra, né? O que é que vai formar? A gente vai formar. Aí, vai girando. Tá feito, claro. Tá feito. Pra dar certo. Pra dar certo. Aí o que vai far? Tá feito. Tá feito. É um pouquinho mais um pouquinho mais também. Tá feito. Tá feito. Tenta. 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 Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E ative o clipe de notificação, que aí quando tiver mais clipe novos, aí você vai ser notificado. Não esquece de deixar o seu like. 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 Não, não, deixa a mamãe atrapalhar, a mamãe tá gravando, toma, dá licença. Olha lá, a mamãe tá gravando, não pode, não pode, não pode, dá licença, vai dar licença. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.